Pessoal, aqui mais um veículo antigo, essa daqui é uma C10. Carroceria aí de madeira. Olha só. Não esqueça de deixar o comentário, se inscrever e compartilhar o vídeo. E também siga a TV Pardal no Instagram. A gente também posta os vídeos lá no Instagram da TV Pardal. Pessoal, temos aqui duas F75. Uma verde aqui e uma alaranjada aqui. A carroceria está ali do lado. Olha só que veículo bonito, pessoal. Essa daqui é antiga, hein? E ali a verdinha. Veículos antigos você vê aqui no canal Pardal Carros e Caminhões. Seu canal do YouTube aí que mostra veículos antigos, veículos do passado. Se estiver gostando, não esqueça de se inscrever, deixar o comentário e compartilhar o vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Pessoal, aqui mais um veículo antigo. Esse daqui está virado. É um Corcel 2. O local aqui tem muitos veículos. A gente vê muita carcaça aí de F75. Lá para baixo tem um Itamaraty. Ali a gente vê um Jeep. Tem vídeos de todos esses veículos detalhados no canal, tá? Aqui uma caravan. Então, segue o canal aí para você assistir em detalhes aí todos os vídeos que eu filmei aqui nesse local. Região de Paranavaí. Estado do Paraná. Pessoal, aqui um ônibus, ó. Uma carcaça de ônibus. Lá na frente um 1113. Vários veículos aqui, ó. Aqui uma C10. Aqui um 1318. Aqui um cavalinho. De um Fiat, né? Eu acho que é o 312. Lá no fundo um Internacional. Aqui uma Mercedinha 608. É isso aí. É isso aí. Siga aí o canal para não perder nenhum vídeo desse tipo. Veículos do passado aqui para vocês. Olha só, pessoal, aqui alguns veículos antigos, ó. Aqui, ó. Um Fusquinha. Aqui um Passat. E aqui um Del Rey, ó. E aqui em cima um Corcel 2. O Corcel 2, ele está virado de perna para cima. Deixa eu dar uma virada aqui para mostrar para vocês aí, num ângulo diferenciado, ó. Não esqueça, se estiver gostando, de se inscrever no canal, comentar, compartilhar e deixar o like. Um abraço, pessoal. Olha só, pessoal. Uma caravan abandonada, ó. Veículo bem antigo. Que você só vê aqui na TV Pardal, no Vigo Vídeo e no YouTube também. TV Pardal lá no YouTube, tá? Entra lá que você vai ver esse vídeo completinho. Olha só o que eu achei por aqui, ó. Uma caravan abandonada. Esse vídeo está disponível aí no meu canal no YouTube. A TV Pardal lá no YouTube, beleza? Entra lá e acessa. Aqui temos uma Brasília. O proprietário vende também. R$ 1.500,00. Encontrei aqui um Corcel abandonado, jogado no lixão, ó. E aí E aí E aí E aí E aí